No ano passado, Mariana, que tinha apenas 2 anos e 5 meses, foi diagnosticada com leucemia. A descoberta pegou os pais de surpresa, que logo correram com a criança para Belo Horizonte. Foram muitas sessões de quimioterapia e a criança, que está sempre sorrindo, foi curada. Para celebrar tamanha bênção, amigos e familiares realizaram uma carreata para a pequena Mariana. Um período de dificuldades, ninguém estava preparado, principalmente para uma doença tão pesada, tão difícil de ser superada, mas a gente sempre teve a certeza e contava com as orações, com o apoio, de que a gente poderia chegar ao fim e ter a vitória, poder chegar a esse momento de comemoração. Então, depois de longos 7 meses de tratamento em Belo Horizonte, várias sessões de quimioterapia, enfim, graças a Deus o momento chegou, junto aos amigos, familiares, a gente está feliz comemorando esse momento de cura. Para nós é um verdadeiro milagre, mas que a gente nunca deixou de acreditar. Quem gostou muito foi Mariana. Como que estava a sua festa, Mari? Estava bonita? E você está feliz de ter voltado para casa? Muito, né Mari? Para o pai, a criança, que hoje está com 3 anos, é uma verdadeira guerreira. Para quem perguntava como ela estava, quando a gente estava no Belo Horizonte, é que o sorriso dela que aparecia nas fotos que a gente mandava para o pessoal, ou às vezes até publicava, não era somente para a foto, era constante. Ela sempre encarou esse desafio muito forte. Ela nunca se abateu e, logicamente, também não nos deixava ficar abativos. Ela sempre encarava com bom humor, com festa, com força, até os momentos que teve mais dificuldades do tratamento, alguns momentos mais doloridos. Ela sempre tinha muita força, muito humor. E a gente só pode... Emocionado, Afonso agradeceu as orações e todo o carinho para com Mariana. E a gente só pode acreditar isso a Deus, as orações, que trouxe essa força, que ela pudesse lutar dia a dia e pudesse chegar a esse tão sonhado momento de cura. Mariana é muito feliz e ela gosta de ser feliz junto com os amigos, com os familiares. Ela gosta de sempre estar rodeada de pessoas que gostam dela. Então, isso é uma verdadeira festa para ela, de estar podendo rever pessoas que há muitos meses ela não via, alguns parentes, amigos. Então, é uma festa que ela está imensamente feliz. E isso, e a felicidade dela, lógico, transmite para a gente. Com o coração grato, o Dia das Mães de Josiane será ainda mais especial. Com certeza, o melhor presente que eu poderia ganhar é a Mariana de volta, a gente volta para casa. Ela bem, ela saudável, ela curada. E eu só tenho que agradecer a Deus, louvar o nome dEle o tempo inteiro. E agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui, trazendo um pouquinho de amor, de carinho, de abraço, de beijo, mesmo de longe. Mas a gente sentiu, como sentiu o tempo todo, enquanto todos fizeram suas orações e lembraram da Mariana, pode ter certeza que a gente sentiu. e foi o que nos deu força para continuar a luta. Fez toda a diferença. Agradeço a todos por isso. Agradeço a todos por isso.